É você quem paga a conta do seu cartão de crédito? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. O seu senhorinho tá querendo te despejar? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. A sua namorada te acha um maldito perdedor inútil? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos! Pega o telefone e começa a discar. Pega o telefone e começa a discar. Pega o telefone e começa a discar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.